Essa é a primeira corrida Suzano faz bem aqui na Fazenda Banco em Guararema. Cinco, quatro, três, dois, um! Cinco, quatro, três, dois, um! Cinco, quatro, três, dois, um! Cinco, quatro, três, dois, dois, três. Cinco, quatro, três, dois, três. No matter how I'm detry And I can't ignore it No matter how I'm detry 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 Amém. Amém.